Os jogadores ainda não desceram, viu Tony? Estão nos seus quartos descansando porque hoje é a final do campeonato, aliás, o início do campeonato, sendo encarado aí para os jogadores já como uma final porque desde o primeiro jogo, Tony, você sabe que nesse ano vale dois pontos e os dois pontos, cada ponto é importante para essa equipe corintiana e por isso cada jogo é enfrentado para o time do Corinthians como uma final. Pelo menos foi isso que o técnico Afrânio Rio pensa e olha só, o Corinthians que contratou sete jogadores para essa temporada, contratou o Gralac junto ao Paraná Clube por 500 mil dólares, o Valdo junto ao comercial de Ribeirão Preto, o jogador que custou 300 mil dólares ao Corinthians, só que além de dinheiro entrou na transação também. Entraram os jogadores, o Barel, o Taíca, o Vladimir e ainda o Ergos, o Daniel foi o último contratado, 100 mil dólares e mais o passe do Admilson junto ao Internacional, ele foi em definitivo o Admilson, o Marcelinho junto ao Flamengo 500 mil e o Casagrande que alugou o passe por 125 mil dólares e ainda o Moacir que voltou no Atlético de Madrid por um milhão e meio. O Casagrande não joga hoje, né Fabio? O Casagrande não joga, Tony, o Casagrande ele tem uma contratura na costa direita e por isso ele está de fora, é o único de asfalque. Nas demais posições, todos os jogadores que enfrentaram o comercial, aliás o time que enfrentou o comercial desde o início, mas até o Afrânio Rio, que é o técnico do Corinthians, pode falar melhor disso. Daqui a pouco a gente fala então com o Afrânio Rio, agora eu gostaria que você também participasse desse bate-papo com o Toneves estreando no Paulistão. Bom dia, Fitor. Bom dia, Tony. Como é que está esse time da portuguesa para estrear? Estou vendo uma reportagem tua no jornal, umas declarações que você não está acreditando muito nesse time da portuguesa. Não deram todos os reforços que você pediu, Fitor? Não, nós precisamos realmente de mais reforços, né, já que a equipe está passando por uma reciclagem e as posições que nós temos carência, nós temos que trazer. A diretoria está buscando essas possibilidades, dentro daquilo que nós já vimos conversar, dentro daquilo que eu também passei, para que aqui do português possa ter um grupo definido e condições de mobilidade para que a gente possa usar nesse campeonato. Santo André e São Paulo, lá em Santo André, a Bandeirantes acompanha com Alberto César e Alessandro Sabela. O jogo começa às dezesseis horas. No Pacaemuta, em Corinthians, em portuguesa, aconteceu a Maravilha, Pinheiro Neto, Ricardo Capriotti e Fábio Luiz. De novo para a concentração do Corinthians. Às onze horas e trinta e sete minutos, aqui no show de domingo, está por aí ainda o treinador do Corinthians, que estreia hoje no Paulistão, Fábio Luiz. Ah, está sim aqui o Afrânio, mas antes a gente vai ouvir o goleiro Ronaldo, porque ele desceu especialmente para falar com os amigos da Bandeirantes e o Ronaldo que está acostumado a sempre estrear no campeonato, vários campeonatos já que o Ronaldo estreia. E ele fala, se neste ano as coisas são diferentes, Ronaldo, você está sentindo o grupo até diferente em relação ao grupo que acabou o campeonato no ano passado? Bom dia a você. Bom, bom dia. Lógico que está bem modificado com os jogadores que voltaram, que já participaram do Corinthians há alguns anos atrás, por causa do Casagrande. do Wilson Mano, do Moacir também. São jogadores que estão chegando e estão ajudando o Corinthians também, até na união e como também na parte técnica, né? São jogadores de alto nível também. Tony, está aqui o Ronaldo, manda um abraço para ele, Tony. Alô, Ronaldão, bom dia. Bom dia. Está animado para o início do campeonato? Agora é pontos corridos, hein, meu? É, temos que ter atenção em todos os jogos, né? Todos os jogos praticamente será uma final, porque você conseguindo os dois pontos vai chegar próximo a mais um título. Agora, durante as férias, você manteve a forma, é claro. Ficou em São Paulo mesmo, viajou, para onde foi? Não, eu viajei, né? Passei um tempo fora, mas assim, depois de dar uma corridinha, fazer um pouco de abdominal, para não ficar totalmente parado, né? É verdade, não pode perder aquele vício de se cuidar, né? Agora, com o Afrânio Rio, muda muito ou é mais ou menos como o Mário Sérgio? O esquema de trabalho é praticamente igual? Não, o Afrânio tem a sua forma de colocar a equipe dentro de campo e o Mário Sérgio também tinha a sua, né? É lógico que com os jogadores novos também, a mudança foi totalmente radical, né? Devido à marcação e também devido ao posicionamento. Mas os dois têm algo em comum, que sempre pensaram na vitória. E o Afrânio também pensa da mesma forma e vai colocar a equipe para vencer hoje também. Só que eu queria que você falasse no aspecto de que isso te traz até um benefício. Por quê? O Viola joga muito para o lado dele, ele gosta de jogar para o lado esquerdo. Com o caso, a gente percebeu que ele não estava se encontrando ali. Ele estava indo para lá, batia um no outro, esbarrava, porque isso vem com treinamento, né, Afrânio? Mas o Tupan joga pela direita. Isso, pelo menos para você hoje, sabe que não vai ter problema de posicionamento, é isso? É, veja bem, nós embora demos liberdades para o caso, às vezes, passar pelo lado direito, o Viola pelo lado esquerdo. Mas é que a marcação estava sendo dura, o comercial não saía de trás, terreno bastante pesado. Nós evitamos também algum choque naquela partida, mas nós não fixamos o Casagrande na esquerda e não fixamos o Viola na direita. Coincidentemente, sempre o Viola estava caindo por ali, embora ele também gosta. Ele disse para mim que gosta, vocês podem até lembrar uma partida contra o Santos no Campeonato Paulista, que ele fez umas duas, três jogadas pelo lado direito, muito importante, inclusive a do gol do Tupan, que lançou por baixo do pé para o Tupan, né, pelo lado direito entrando. Então, eu não fujo, eu não posso fugir as características, mas você tocou numa parte importante. Se eu perdi o Casagrande, que é um grande jogador, um jogador experiente, né, e nós ganhamos o Tupanzinho, que é um jogador rápido, um jogador com carisma, né, e isso pode facilitar na movimentação, na movimentação da equipe. E é isso que nós pretendemos no coletivo. Como eu disse, nós criamos muitas oportunidades, e eu acredito que o Corinthians hoje pode se dar bem com essa movimentação, e o importante será também as coberturas no momento certo. E ele me dizia que não vai sentir muito, né, Gralac, esse campeonato de pontos corridos, porque você já parece que participou no Paraná, e um campeonato assim, não é isso? Boa tarde, é um prazer falar com você na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Você falou muito bem, em 91, no Paraná, nós tivemos um campeonato de pontos corridos, onde se torna difícil você perder pontos, né. Nós tivemos, com três rodadas de antecedência, não poderíamos ser campeões, e acabamos perdendo dentro de casa, um jogo fácil, teoricamente fácil, e acabamos perdendo, tivemos que vencer o jogo posterior, e empatar o último jogo ainda, porque senão nós estamos tomando uma decisão em dois jogos dessa. Então, acho que é difícil você jogar no interior, como você falou, o esquipe vindo para o interior e falavam que um pontinho estava bom, e agora, nesse ponto, no interior, pode ser que ele faça a falta mais tarde. Agora, nesse mesmo Paraná, você acabou fazendo algo quase que inédito, que foi um gol de lateral. Conta isso pra gente, você está no Guinness, como é que é? Não, não deve estar no Guinness, eu tive um amigo que me falou, eu comprei o Guinness, e não estava, né, mas foi uma coisa até inesperada pra mim, porque não era pra ocorrer isso, né, eu lancei a bola na área, pros companheiros, ou tentar o gol de cabeça, ou tentar cascar pra alguém entrar, e a bola foi em direção do gol, o goleiro acabou tocando na bola, a bola entrou, e eu fiquei sem saber o que o juiz iria dar. E quando eu vi o bandeira e o juiz correndo pro meio do campo, e a partir desse momento, todos os companheiros começaram a vibrar, então foi validado. Vem chegando com as informações do Verdão, Ricardo Capriotti. Muito bem, nesse instante, o nosso contato é com a cidade de Atibaia, o parque hotel em Atibaia, concentração do time do Palmeiras, e onde a equipe está realizando a sua pré-temporada, visando a estreia do campeonato na próxima quarta-feira, contra a ferroviária na cidade de Araraquara. Nós estamos em contato com Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras. Tonhão, a expectativa pra essa estreia é bastante grande, principalmente por ser um campeonato de pontos corridos? Lógico, nós temos que começar com tudo esse campeonato, né, se possível não perder pontos fora de casa, e em casa tentar vencer as partidas, né, eu acredito que o Palmeiras jogando no Parque Antártico tem tudo pra conquistar as suas vitórias, e montou uma equipe pra, se Deus quiser, conquistar mais um título paulista esse ano.